Hey, censuradas! Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas cenas de clipes lésbicos de cantoras que são verdadeiras inspirações pra comunidade LGBT, tanto dentro quanto fora do Brasil. Além disso, são músicas escolhidas especialmente pra aquele momento que você tá na bad, entendeu? Tá sofrendo pela crush não correspondida, ou até mesmo daquela crush que você conseguiu dar uns pegas no passado, mas hoje em dia ela não quer mais saber de você. Se você tá passando por isso ou se gosta desse tema, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque são três vídeos aqui no Censuradas toda semana, segunda, quarta e sexta, às 21h. Então, vamos lá! Vamos começar pela Diva Suprema da Hailey Kyoko, que lançou seu novo clipe chamado I Wish há umas duas semanas atrás. E claro, que o tema é amor entre garotas, né? Ele tem uma pegada adolescente, que eu sei que vocês curtem, e conta com a participação especial de duas atrizes famosas, que são a Maya Mitchell e a Madison Pettis. Na história, a Hailey tá tentando esquecer uma crush que está há duas semanas sem nem olhar na cara dela. Só que essa menina não sai da cabeça dela de jeito nenhum. Então, ela decide fazer um ritual místico com as amigas e beber uma poção enfeitiçada que promete resolver esse probleminha. E aí, será que isso vai dar certo, gente? Porque, assim, se der, é bom a gente já começar a encomendar isso aí, né? Inclusive, me conta aqui nos comentários se você tá precisando de um feitiço assim. Bom, mas voltando ao clipe, ele tem um ar meio retrô, meio sombrio, meio bruxaria, né? Por conta do tema. Mas, se tratando da Hailey, claro que vai rolar muita coreografia. E o melhor de tudo é que o elenco é inteiramente feminino. A cantora disse que a intenção não é falar apenas sobre um amor não correspondido, mas, principalmente, sobre a importância de você ter um grupo de apoio que esteja lá pra você nos piores momentos, né? Nos momentos que você mais precisa, que você tá mais pra baixo. Sejam pessoas da sua família, quem você confia, ou até mesmo suas amigas. Galera, I Wish é a primeira música lançada pela nossa Lesbian Jesus depois do álbum Expectations, de 2018. Então, podem ficar ligadas, porque muitos singles estão por vir, hein? E há boatos de que a Taylor Swift pode participar de algum deles. Por sinal, se vocês ainda não estão sabendo do clipe que elas fizeram juntas, clica aqui no card, porque eu já falei dele. E aí, estão prontas pra dar um espiado nesse novo pop sentimental? A próxima dica é uma sugestão da Catarina Torquato, que é uma inscrita aqui do canal. O clipe se chama Não Tem No Mapa, e é de uma cantora ícone brasileira que eu já falei algumas vezes aqui no Censuradas. Será que vocês conseguem adivinhar? Eu tô falando da Ana Carolina. Vai, me conta a verdade aí nos comentários se você acertou ou se passou longe. O videoclipe estreou no final de maio, junto com outras cinco faixas inéditas do seu novo EP chamado Fogueira em Alto Mar. E assim como o clipe anterior da Heili Kyoko, ele também fala sobre um amor perdido. É, galera, esse mundo sapatão não tá nada fácil, né? Durante o vídeo, nós assistimos a flashbacks de paixão e sexualidade, onde a própria Ana Carolina faz par romântico com uma modelo. Mas também vemos cenas do presente, onde ela está com o coração partido, sofrendo pela amada, enquanto percorre uma estrada sem destino. Esse lançamento marcou o início das celebrações de 20 anos de carreira da artista, e contou com três APs. O melhor de tudo é que o último deles acabou de ser lançado há pouquíssimos dias atrás, totalizando, acredito que, 12 músicas novas, além de uma turnê internacional que está acontecendo agora, enquanto você está assistindo a esse vídeo. Já dá até pra comprar os ingressos, galera. Mas antes disso, dá uma olhadinha no clipe. Já que a gente já está no embalo, eu vou continuar falando da Ana Carolina, mas dessa vez com o clipe Com Vista para o Mar, que acabou de ser lançado há pouquíssimos dias. Eu não sei se tem nem uma semana que foi lançado. Esse já é mais conceitual, mais visceral mesmo. Ela também contra a cena com a loira, e a letra fala sobre o sofrimento da cantora por conta do gelo que a crush está dando nela. Acontece, né, gente? Confere aí um pouquinho de como ficou o resultado. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo, mesmo que seja um emoji, alguma coisa assim, para ajudar o canal a crescer, e principalmente para o YouTube entender que você curtiu esse vídeo, que você gosta de conteúdos assim, e te mandar mais sugestões. Aproveita também que chegou até aqui, e se inscreve no meu outro canal, que é o VicFeciniatriz, vai estar no final do vídeo. E me segue também no Instagram, que está aqui na tela, tá bom? Que tem muita coisa legal por lá. Um beijo, e até segunda-feira. 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 O que é isso?